A Nina é minha amiga mais antiga, a gente se conheceu, não sei, devia ter o que, uns 9 anos, numa batalha de robô. Você acredita que o dela acabou com o meu? Ele destruiu completamente, assim como se fosse, sei lá, uma latinha de refrigerante. Inclusive eu só fingo ser amiga dela, sabe? Porque eu aguardo essa minha vingança ansiosamente. É, a gente trabalha como trainee aqui no sistema. Eu sou boa no que eu faço, mas a Nina, a Nina é outro nível. Ela é como sofre, coitada. Não, se preocupa à toa, sabe? Sofre demais. Eu já tô mais acostumada com o sistema. Eu acho que a gente só ganha vivendo aqui. Você acredita que às vezes eu nem lembro que tem um dronezinho me stalkeando, né? Ah não, mas eu lembrei, eu tenho uma reclamação sim pra fazer. Porque olha só, quando eu tinha, sei lá, uns 5, 6 anos, minha mãe tava secando meu cabelo. E o secador mandou o drone assim, ó, pra! Direto pra minha boca. E eu engoli. Só que até hoje eu não sei como ele saiu. E eu sei. E aí E aí Tchau, tchau.